Eu sou Célia Chacriabá, venho do norte de Minas Gerais e foi nessa terra que aprendi o valor do cerrado e de todos os biomas. A luta por justiça socioambiental sempre me acompanhou. A ONU reconheceu que somos nós, povos indígenas, os grandes guardiões das florestas. Mas mesmo assim, Minas Gerais nunca elegeu um deputado federal indígena. Eu conheço o Congresso Nacional, trabalhei com Aure Carolina em Brasília, sou educadora, mestra e doutoranda. Pela floresta de pé, pela cultura nas ruas e nos territórios, por uma educação democrática. É hora do cocá, é hora de Célia Chacriabá.